Abertura Tudo bem, vamos logo Aqui é o som Você é o som O que é isso? O que é isso? Cuidado Oi, amiguinhos, por pouco. Guinha, eu disse que eu ia voltar. Uau! É, o caminhão do vencedor. Vem acontecer. Galera, sabe que eu não sei de nada, Ferdinando? Se aquele caminhão tá aqui, significa ser hoje? O que vai acontecer hoje? Não sabe... Meu pai. E quando meus chifres nascem, o matador vai escolher um touro. Quem será que ele vai escolher? As pessoas verão de serem. Vai ser minha vez. Grande Valente. O touro mais toda a Espanha só pra me assistir. Eu vou derrotar ele com estilo. O touro... De todos os tempos. Bonito? Não. Vai ser sensação... Homem contra touro. Vai ser avaloucura. Fazendo de mim um campeonal. Se vai. A galepião. Eu vou viver o resto da minha vida como um rei. Vai sonhando. Eu já tô ensaiando meu sorriso da vitória. Valente. Sou eu que vou ser escolhido. Onde? Ah, não. Tô passando mal. Ai, o matador tá aqui. Onde? Um guapo. Que? Que maneiro. Mamãe. Não tem matador nenhum. O touro mais rápido e mais cruel. Eu sou... Esquece, guapo. Ele vai me escolher. Eu sou... Você nunca vai ser escolhido. Sabe por quê? Tão veloz que não vão me ver chegando. Magrão. Que? Por que não passa? Por quê? Você tá bem? Eu não quero a sua ajuda esquisitão. De um saco de ossos, magrão. O que tem aí, Ferdinando? Ah, nada. Eu também. Cuidado. Ah, o que não tem nada mais interessante pra fazer? Não. Ah, nada. Aí, você é esse cara? O matador vai escolher um touro? E ele tá pra ser mais divertido? Dá pra acreditar no culpado com uma florzinha sem graça? Para com isso, valente. Vai fazer o quê? Briga, briga, briga! Eu não vou brigar com você, valente. Briga, 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 briga! Ah, o touro florzinha tá com medo. Eu não tô. Não os fazem. Pode bater em mim se quiser, mas deixa com medo. Então, briga. É isso que eu estouro... Se... Quê? Isso não tem nem graça. Porém, paz. Vai deixar ele bater em força. Ah, tanto faz. Fica com sua flor sem graça. Trá, os adultos estão entrando. Ele foi... Ah, boa sorte, pai. E desejo sorte, Ferdinando. Vem, galera. Vamos ver eles daqui. Acaba com ele, pai. Que touro. Uau, legal. Sai da minha frente. Some daqui. É isso aí. Eu matava. Eu quero vomitar. Tu. Ele vai escolher. Tô passando mal. Próxima vez, pai. Fica quieto. Você vai acabar com eles daqui. Ferdinando. Tá olhando o quê? Ele me escolheu, acredita? Ah, você tá aí. Você tem mesmo que ir? Tenho, claro. Seu pai vai lutar pelo sucesso na área. De todos os touros, esqueceu? Sei disso. Que tenho? Não entende, Ferdinando. É o sonho de... Bom, é... É ruim se não for o meu sonho? Olha, Ferdinando, você ainda é filhote. Quando você crescer, seus sonhos vão mudar. Tudo vai mudar. Drunk, o seu coroa. Eu garanto. Não brinca. É? Vou te falar o que vai mudar. Você vai ser maior e mais do... Vai entrar naquela arena e vai ser o campeão. Eu posso... Sério? E quando chegar a hora... Ah, Ferdinando. Você é campeão sem ter que brigar? Sim pra você. Juro. Eu queria que o mundo fosse assim de nós, filho. Você entende? Mas... Não é assim pra nenhum... Tá na hora. Não vai? O quê? Aquele matador não tem... Eu vou lá. Você vai voltar. E depois que eu vencer, eu vou voltar pra cá e vou te ensinar todos... É a menor chance, sacou? Saquei. Os meus golpes, até... Os secretos. Ele vai voltar. O que é isso? É... Eu só sou... Eu sou... Vamos lá. 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 Um touro. Vamos lá. 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 Nando, você vai pra casa. Acordem todos, vamos lá. Temos que fugir agora. Temos que sair daqui, esta noite. Ele primeiro vai escolher um... Você tá maluco, seu doido? Paita surra nele. Não, não, não queiram ser escolhidos. Ah, touro pela manhã. Não vamos a lugar algum. Eu vou dar uma barra e... É aí que tá. Nenhum touro vence. Nunca acreditem. É uma sentença de morte. Bobaixo. Quem vence não mora. Bobaixo. Quem vence não mora. Tá aqui o destino cruel nos aguarda. Eu estive na casa do Moreno e eu vi. De onde veio esse? Muito mais. Não tens? E tem muito mais gigante. Mas eu tô falando, é apenas outro abatedor. Queito de vencer. Te colocam pra lutar numa arena. E que a saída é a porta dos fundos? Tá maluco? Você... Por que acreditar num mitroso? Que acha que é ônus? É assim que a coisa funciona. Não tem mais nada de bom pra você aqui. Não escutou o que eu disse? Touros lutam ou são abatido. Eu não tenho medo de nada. Valente, vem com a gente. Não! Do que você tem medo? Vir, me enfrenta! Eu não vou brigar com você, Valente. Me... Pode... Valente! Para! Vostroso! Luta! Pai! Esfronxo é frouxo! Como se eu... São sempre abatidos! Para! Pai! Ele é o melhor touro. O que está acontecendo? Aqui! Eu vou enfrentá-lo em Madri amanhã. MÚSICA EM FALTA Sabe o que significa? Espada na cachola! Ah, é péssimo! Oh! Ele primeiro escolheu você! Exatamente, máquina! Temos que tirar você daqui agora! Chifres na parede! Isso é sua cara. Não, não, não diga isso. Não vou embora. Ah, não. Eu conheço a Bra. Eu só vou se todo mundo for comigo. Assim você me quer. Tá legal. Tá feliz agora? Eu disse... Conta comigo. Tô junto. Se todo mundo... Klaus? Grita? Não, não, não. Hans, eu sei... Me perdoe pelo que eu falei sobre sua idade. Não posso ficar zangada com você. Vamos lá, seu... É o cavalo que está cheio de vergonha e arrependimento. Meus filhos de garranão. Dá o pescocinho da paz. Fazendo Mu. Mu? Quem tá... Mu? Como... O que significa isso? OURIÇOS FEDORENTOS. Você entrou aqui, torro fedorrento. Eu estou com uma nave. Ai, eu estou seco. E todos, porraão. E todos, porraão. E todos, porraão, cadê vocês? Vamos, todos. Beleza, vamos nessa. Rápido. Mexeram com os ouriços errados. Vai um daí. Faz sua parte, Edna. Eui... Eui... valente o que está fazendo valente aqui o que acha que eu tô fazendo eu vim tirar você da olha pra mim eu tô acabado não temos tempo você não entende quem não é bom de briga virar churrasco e a claro isso faz muito sentido mais do que um par de chifres vem com a gente isso aí mas não tem que ser desse jeito você é um amiguinho das cabras não isso é comigo para eu cheirar flores e virar a desistir você pode viver como bem quiser mas não pode é o guapo valente vamos lá eu achei que você era bom de briga vai embora nós já vi que tava errado e isso é muito bom vai por mim eu vou descer você escolhido pelo elo primeiro eu sei eu sei que não eu sou perigo ai não que bom que maravilha eu achei ajuda aguenta aí aguenta assim perde nada solta não me solta estão precisando de um chifreista oi você tá bonitão o que qual é o problema vamos sair daqui ou não o que não foi tão ruim bem relaxante estamos salvando você e agora quem que vai nos o que vocês estão fazendo salvar alguém aí tem um pegador de gelo Aí vem ele! Solta, mato! Oi, pessoal. Isso, isso. Entra em todos! Bom... Guapo, não morrer! Tá legal, eu mereço. Tudo bem, amigos? Sim? Enco... Você sabe mesmo dirigir? Vamos descobrir agora. Temos companhia! Vai! Não me deixe pra trás! Amigo, espere! Espere! Não! Vou enfrentar você na arena. O senhor também está vendo? Se perder o meu touro... Coelhinho! É com vocês! Consegue! Eu sou um touro! Eu não sou médico! Vamos nessa, Angus! Você co... Ai! Não! O que dá? Que dá! Pra que lado? Da direita? Estão se aproximando! Acelera! Tô acelerando... Eu não tô me sentindo bem, não. Ah, eu sei como é, amigo. Eita! Ah, eu achei que ela vinha à direita. Mas é mesmo, Adigo. Eu falei direita. Direita! Eu comei a cima? Mas que chique. Passa pra lá. Quer eu? Minha mão! Dirige aí. Sai em cima de mim! Eu te peguei, Roriso. Nada pode nos deter agora! Eu nunca tinha vindo pra cidade grande. Pessoal! Eu tô faminto! Andy, tô emocionado! Vamos, rápido! Como é que é? Vamos lá! E agora, Nando? Temos que pegar o trem. Pessoal, vamos nos ca... Faz o que eu fizer! Desculpa! Opa! Foi mal! Segal! Opa! 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 Vamos! Vamos! Espanhol! Temos que pegar o tremendo! oi 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 cuidado Corria, papai! Mata a dor! Mata a dor! Let's go! Deixa comigo! Mas aquele é um ônibus! É isso aí! O trem! Você tá ficando cego, rapaz! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tchau, tchau. 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 Vamos! Ah, ele é cão! Eu não tô vendo nada! Ah, ele é cão! 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 Nem um pouquinho! Eu amo amor! Ah, ele é cão! Ah, ele é cão! Ah, ele é cão! Ah, ele é cão! O touro... Ah, é cão! Ah, ele é cão!